Ah, irmãos, eu fico tão feliz em cantar na igreja. Não, agora não. Cantar junto com o povo. Aqui na igreja, quando a gente está louvando, é o único lugar que eu posso cantar livremente, sem ninguém jogar pedra, lixo em mim. Lá em casa teve um dia que eu estava passando pano no chão, né? E ouvindo as musiquinhas. E cantando. E aí a minha filha, aí a Tatá, que isso, pai? O barulho é esse? Para com isso? Meu Deus do céu. O profeta não tem honra na sua própria casa. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Apareceu aí? Ué, aqui ele reconheceu. Não. Gênesis, capítulo 1. Vamos ler o versos 26, 27 e 28, nesse primeiro momento. Diz assim. Também disse Deus. E Deus os abençoou e lhes disse. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora olha só o capítulo 2, verso 7. Vamos ler todos juntos. Vamos lá. 1, 2, 3. Então, formou o Senhor Deus. E o homem passou a ser alma vivente, passou a ser um ser vivo. Agora, olha lá, capítulo 2, versos 21 a 25. Então, o Senhor Deus fez cair pesado o sono sobre o homem, e este o adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é o quê? Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro também. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Muito bem. Está funcionando ali? Ok. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor separou esse dia para nos reunirmos e louvarmos ao Senhor, ouvirmos a tua palavra, aprendermos a tua palavra. Obrigado pelo deleite, Deus, que temos em ouvir a tua palavra, em ler a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe nesse momento, que o Senhor me ajude, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tire de nós as distrações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer um experimento. Ai, de novo. Eu sou picareta, que fica fazendo coisa que não tem nada a ver. Eu vou pedir para vocês... Calma, escuta primeiro. Eu vou pedir para vocês se levantarem. Calma. Não só se levante. Eu quero que você esteja consciente do que você está fazendo. Eu quero que você sinta os músculos da sua perna, da sua coxa. Você fazendo força na barriga, de repente. Suas costas esticando. Levanta. Pode, pode levantar. Levanta. Isso. Olha o tanto de movimento que você fez. Você está consciente do seu próprio corpo? Agora, olha só. Estica. Estica. Estica a mão. Estica o braço. Quem diria que você viria na igreja para fazer alongamento, hein? Vai lá. Faz um alongamento aí. Estica o pescoço. Olha só que maravilha. Faz uma coisinha assim, ó. Uma dancinha assim. Sinta isso. Se você está meio entrevado, assim como eu, de repente, seu ombro deu uma estaladinha. Suas costas. Agora, respira fundo. Isso. Respira bem fundo, bem fundo. Várias vezes. Sinta todas as moléculas de oxigênio, de hidrogênio, de dióxido de carbono enchendo o seu pulmão. E, de repente, se alguém aí na sua frente ou do seu lado fez mais esforço do que deveria, né? Na hora de alongar. De repente, você sinta um cheirinho diferenciado aí. Respira fundo. Respira fundo. Toca na cadeira aí, que você está sentado. Na sua frente. Olha só. Passa a mão, assim. Meio áspera, né? Aí, se você apertar, ela é o quê? Fofinha. Olha só que delícia. Desenhada para você sentar. Ficar todo confortável. Ok. Pode sentar. Muito bem. A aula passada, a gente viu... Sobre o quê mesmo? Deus e tecnologia. Muito bem. E a gente viu que... A tecnologia pode nos levar a nos distrair, né? Pega um, abre, passa, vai distribuindo. Calma, não andeis ansiosos de coisa alguma. Vai abrindo. Se você quiser, você pode abrir o que você ganhou. Cheira antes de você comer. Sinta o chocolatinho. Preencher na sua boca. Tudo bom, irmão? Vai abrindo. E a gente viu que a tecnologia pode nos distrair, né? Pode... Tudo bem se você não puder comer, tá? Se você não puder comer, não tem problema, não. Se você não gostar, também não tem problema. Ninguém vai te julgar. Bom, de repente, só um pouquinho. A gente viu que a tecnologia... Essa mistura, né? De ser algo ordenado por Deus, mas misturado ali com a sujeira do pecado, mas também tem vislumbres da graça. E a gente viu que, ainda que não seja pecado a gente usar celular, usar mídias sociais, a tecnologia pode estar nos levando a... nos distrair das coisas importantes. E da coisa mais importante, né? Que é a nossa... a maratona cristã. E aí a gente pode começar a usar essas coisas para nos distanciarmos. Nos distanciarmos do nosso próximo, nos distanciarmos das nossas responsabilidades, nos distanciarmos também de pensamentos a respeito da eternidade, de que o nosso tempo aqui é breve, que o nosso tempo aqui é curto. Deixa eu abrir essa aguinha aqui. Aguinha reformada. Olha só. Valeu. Obrigado, Carlitos. É. Se chegar lá no final e ainda tiver mais chocolate, passa de novo para frente. Vai passando. Muito bem. Então, a gente viu que as tecnologias podem estar nos distraindo. mas, além disso, será que as novas tecnologias, elas podem estar nos desconectando de nós mesmos? Será que essa interação contínua que a gente tem com o mundo virtual, será que isso não estaria nos levando a desconsiderar o mundo físico? Pensa no que nós mencionamos na aula passada acerca de dirigir e teclar. E, às vezes, dá uma olhadinha no feed do Instagram. Eu não sei quantos anos andam de ônibus aí. Se você anda de ônibus e dá uma olhadinha para quem está dirigindo, é impressionante o número de pessoas que estão dirigindo e rolando o feed ali do Instagram, passando ali pelo WhatsApp. É impressionante. E nós estamos tão superestimulados que ficar parado no semáforo por um minuto é um tédio tormentoso. E aí a gente não para para pensar um pouquinho que é muito estranho que o toque do celular, aquela notificação que chega, arraste a minha atenção para outra coisa que não o fato de eu estar ali guiando um bloco de aço e vidro que pesa mais de uma tonelada a 60, 80 quilômetros por hora, de repente, carregando a minha família. Será que o mundo virtual está nos levando a depreciar o fato de que nós somos corpos? Será que nós estamos ignorando a nossa carne e o nosso sangue? É muito curioso que essa relação tensa entre desenvolvimento tecnológico e os nossos corpos também permeia o imaginário da cultura popular. Quem assistiu isso aí? Filmaço. Clássico. O que acontece lá na Matrix? No filme? As máquinas dominam a Terra e aí elas começam a usar os nossos corpos, os corpos dos seres humanos, como energia, como uma pilha, como uma bateria. E aí, como não é possível simplesmente usar o corpo ignorando a mente humana, o que as máquinas, o que os computadores pensaram? eles criaram uma simulação da vida real, que é a Matrix, que é a Matrix, para a mente, para a mente humana achar que está tudo ok. Então, aí as máquinas conseguem manter o corpo ali funcionando. E é interessante o filme trazer isso, de que nós não temos somente corpos, nós temos também uma mente, nós temos algo no nosso interior, algo insondável, algo incontrolável até, de onde surge o amor e tudo e tal. E isso nos diferencia das outras criaturas. E tem um momento no filme até que o Morpheus, com aquele óculos impossível dele, o Neo pergunta para ele, se eu morrer na Matrix, eu morro aqui fora também? E aí, o que o Morpheus responde? O corpo não vive sem a mente. Muito interessante o filme trazer essa perspectiva. E quem assistiu esse daqui? Jogador número um. É, eu sei. Para o nerd que nasceu nos anos 80, isso aqui é um prato cheio. Um monte de referência. É bem divertido. E a história se passa, baseado num livro, e o filme, quem dirigiu foi ninguém menos que o Steven Spielberg. E a história se passa em 2045, depois que o planeta passou por uma crise energética. E aí tem guerras, tem fome, tem desemprego, todo aquele cenário pós-apocalíptico que a gente conhece em outros filmes. E aí, então, para fugir da realidade, as pessoas se conectam no mundo virtual, colocam esse óculos aí, colocam uma luvinha e tal, as pessoas se conectam no mundo virtual chamado oasis, no oásis, onde você, lá dentro, pode ser quem você quiser, você pode fazer o que você quiser. E, é claro, tem mais do filme além disso. E aí, no final do filme, tem uma lição bacana, tem uma lição legal sobre como a realidade física é mais rica do que a realidade virtual. Até que o autor resolve escrever um segundo livro. E aí ele estraga tudo. Porque lá na história do segundo livro, acontece uma atualização tecnológica lá, de modo que você pode colocar toda a sua mente no mundo virtual. você faz o upload da sua mente, do seu eu, na máquina. E aí o livro fala o seguinte, não precisamos mais comer, dormir ou sair da cama para fazer xixi. Fomos libertados dos incômodos que vêm de estar presos a um corpo físico, incluindo a morte. Olha que curioso, né? A redenção por meio da tecnologia. aí talvez você pense assim, ah, tá bom, mas isso aí é coisa de ficção científica, isso aí só acontece em filme, isso aí até parece. Bom, se você tem acompanhado aí, no final do ano passado, o tio Mark Zuckerberg, um dos fundadores do Facebook, anunciou a mudança do nome da empresa Facebook para Meta. Porque agora o objetivo é investir pesado no desenvolvimento do quê? Do metaverso. o que é o metaverso? É uma espécie de oasis, de uma realidade virtual, onde você pode fazer um monte de coisa lá dentro, você pode trabalhar lá dentro, você pode se divertir, você pode estudar, etc, etc. Envolve também a questão da realidade aumentada. Vocês lembram daquele joguinho Pokémon Go? Quem lembra? Que as pessoas saíam com o celular assim e caçando Pokémon. Eu espero que você ainda não jogue isso, já passou. É exatamente isso, você vê alguma coisa ali por meio, algo a mais por meio ali do celular. É claro que a gente não sabe ainda quando ou como isso vai ocorrer, como que vai ser implementado também, mas olha só que interessante. Petroleira entra no metaverso e quer vender gasolina virtual. Misericórdia, eu já tenho que me preocupar com a gasolina no mundo real, aí agora eu tenho que me preocupar com gasolina virtual para mandar o meu carrinho virtual lá. Eu quero é sair voando, igual o Neil faz lá no Matrix, não quero ficar andando com carrinho no mundo virtual, não. Mas olha só que interessante, está cada vez mais próximo um mundo online em que as nossas ações cognitivas são ainda mais supervalorizadas do que a nossa presença física. por que ainda mais supervalorizadas? Porque isso já acontece na era dos smartphones. Essa moça aí nós conhecemos na aula passada, a doutora Jean Twang, e ela escreveu esse livro aí onde ela descreve algumas características da geração atual que nasceu ou cresceu usando smartphones e mídias sociais, e aí ela comparou isso com outras gerações. E aí ela identificou que os adolescentes da geração atual passam menos tempo interagindo ao vivo, interagindo presencialmente com os amigos do que qualquer outra geração anterior. Então, por exemplo, aqui tem um gráfico da porcentagem de adolescentes que se encontram todo dia, ou quase todo dia, e é muito interessante que... Ah, dá para ver o mouse ali, né? Olha só. Depois de 2009, 2010, que foi quando os smartphones se popularizaram, a porcentagem de adolescentes que se encontram todo dia, ou quase todo dia, olha só, caiu drasticamente, caiu muito. E isso não significa sair, se encontrar para gastar dinheiro, vai no shopping, gastar dinheiro, não. É simplesmente estar junto. É simplesmente se encontrar com os amigos, estar ali com os amigos. e aí ela escreve o seguinte, o fato é que a geração I, que ela chama de geração I, geração Z, que geralmente você vai ver nas reportagens, a geração I se comunica eletronicamente. Os adolescentes estão instagramando, que é postar no Instagram, eles estão snapchatting, que é outro aplicativo, o Snapchat, e trocando mais mensagens de texto com os amigos do que os encontrando pessoalmente. a amizade online substituiu a amizade ao vivo. Ora, irmãos, eu confesso para os irmãos que eu sou desengonçado socialmente. É um negócio complicado, como eu vi num filme. Até para fazer o elogio sai errado, do tipo, nossa, que corte de cabelo legal, você que fez. para mim, é muito melhor mandar um zap, porque eu tenho tempo para pensar no que eu vou escrever. Eu tenho tempo para corrigir como que eu vou responder. Se eu não quiser escrever um texto, eu mando uma figurinha. Se eu achei algo engraçado, eu posso mandar um desse. Se eu achei algo muito engraçado, eu posso mandar assim. ou então, assim. Tudo bem, essa é a forma de comunicação hoje em dia. Mas nós devemos ter o cuidado de não supervalorizar as nossas interações desencarnadas que estão sendo mediadas por um aparelho tecnológico em detrimento da nossa presença física. Nós devemos reconhecer que há sim um empobrecimento na relação virtual. Por quê? Se nós, você e eu, se nós estamos conversando por mensagem, eu não sei se, na verdade, você está me respondendo assim, felizão, contente, estou conversando com meu amigo, com meu irmão, ou se você está me respondendo assim. Ou seja, eu perco uma parte importante da sua personalidade que transborda para o físico. Eu perco você cruzando os braços, eu perco o seu tique de mexer na sobrancelha ou, como a minha esposinha faz, fica abalhando perto. Não sei por que ela fica chutando. Eu perco o seu olhar se você está realmente prestando atenção em mim. Eu perco o sarcasmo, aquela, né, aquela piadinha. Eu perco uma parte importante de você. É claro que tem algo de nós ali quando nos comunicamos por escrito. Por exemplo, se você lê uma carta do apóstolo Paulo e lê uma carta do apóstolo João, você vai ver que são coisas diferentes. Eles escrevem de um jeitinho diferente. São pessoas diferentes. Mas nem tudo pode ser transmitido via mensagem. Alguém abre lá em 2 João, capítulo não, misericórdia. 2 João, verso 12. A segunda carta não tem capítulo, só um. 2 João, verso 12. Quem achou, pode ler, por favor. Lê bem alto, igual o Juarez faz. 2 João, versinho 12. Ah, boa, boa. Espera aí que vai chegar um microfone para ampliar sua voz. 2 João, versinho 12. Olha o que o João fala aí. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Olha só que bacana, hein? Agora, abre lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 4. Outra pessoa, lê aí, por favor. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 4. Lembra que o apóstolo Paulo está na sua última prisão, numa masmorra lá, esperando simplesmente ser chamado para morrer. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 4. Ele está lá sozinho. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Olha só, né? O Paulo não chega assim para o Timóteo e fala, ô Timóteo, manda um zap para mim, porque o negócio aqui está difícil. É bom receber mensagem, irmãos? É uma maravilha. Um dia desse, um domingo desse, eu cheguei aqui, pensando na noite ruim que a gente passa assim às vezes. Foi a noite da insônia, e aí quando está lá três, três e meia da manhã, quando está quase dormindo, aí a criança tem pesadelo, e tal, aquela coisa difícil. Eu cheguei aqui abatido, né? No outro dia, o pastor manda uma mensagem para mim. Está tudo bem? Ele olha, crente, está tudo bem? Eu te senti diferente hoje, abatido. Aí eu falei para ele, ô pastor, obrigado. Mas foi realmente só uma noite, foi só uma noite ruim. É uma bênção receber uma mensagem desse jeito. Mas olha só, o Paulo e o João têm consciência de que as cartas eram parte da comunicação. A interação interpessoal, a comunhão face a face, tinha que acontecer. Para a alegria de ambos, fosse como? Completa. Transbordasse. Vamos voltar para o texto de Gênesis. É muito interessante que quando Deus decide criar o ser humano, a sua imagem e semelhança, ele cria um ser físico. Pensa acerca disso. Deus decidiu que nós refletiríamos melhor a ele na forma física. Não seria só almas invisíveis, imateriais, vagando por aí, mas seres encarnados, seres limitados no espaço e tempo. E a Bíblia vai ensinar isso. Que nós somos seres compostos, sim, por corpo, que é uma propriedade visível, e também por alma, uma propriedade invisível, imaterial. E o pecado nos afetou tanto que ele separa o que deveria ser indivisível. quando separa corpo e alma, o que que é isso? É morte. A gente morre. Nós não somos seres humanos completos, só alma ou só corpo. Na Bíblia, não tem o ensinamento que nós devemos desprezar os nossos corpos como sendo um receptáculo descartável para alma. Isso é filosofia grega purinha. Herman Bavinck, um teólogo holandês muito importante, um teólogo reformado muito importante, ele fala o seguinte, o corpo não é uma prisão, mas uma peça de arte maravilhosa produzida pela mão do Todo Poderoso e tão constituinte da essência da humanidade quanto a alma. Ele é tão integral e essencialmente parte de nossa humanidade que, embora tenha sido violentamente arrancado da alma pelo pecado, será reunido com ela na ressurreição dos mortos. Gente, pensa acerca disso. Como que será o nosso destino final e eterno? Não vai ser como espíritos desencarnados piruetando por aí num céu etéreo abstrato. não. O nosso destino final não é o céu onde as almas aguardam o corpo serem ressuscitados. O nosso destino final vai ser o quê? ressuscitando os nossos corpos e fazendo novos céus e nova terra para que a gente habite nela com ele. Vai ter um chão para você pisar. Vai ter um troço lá para você comer. a gente não sabe o que vai ser. Eu creio firmemente que vai ser um negócio muito gostoso. Esse autor aí, Nathan Wilson, ele escreveu esse livro bem doido. Quem leu sabe que é até meio difícil de falar sobre o que o livro é. É uma mistura de teologia do deslumbramento com defesa da fé apologética com evangelismo. Notas da xícara maluca é o nome do livro. Notas da xícara maluca. E aí ele escreve o seguinte. Eu observo as coisas do mundo ao redor e me pergunto o que que ele é feito. O que que o mundo é feito? Essa cadeira que você tocou aí, o que que ela é feita? Bom, tecido sintético, alguma coisa nesse sentido, um plástico ali, mas o que que ela é feita? O mundo é feito de palavras. Palavras mágicas. Palavras proferidas no infinito. Palavras tão potentes faladas por alguém tão potente que elas têm peso, massa e sabor. Elas são reais, encarnaram-se e habitam entre nós. Elas são nós. faladas. Você é falado. Eu sou falado. Nós estamos em um palco falado do tipo giratório. Está rodando aí no universo. Do tipo redondo. Do tipo úmido. Olha como é que está lá fora. O tipo de teatro com besouros, risos, bebês, pó, neve e cedro recém-cortado. Eu sou real. Eu sou pesado. Eu sou matéria. Corte-me e sangrarei. E se o mágico, o poeta, a palavra, se o cantor parasse sua voz, eu simplesmente deixaria de existir. ou mesmo não. Louve a Deus pelo corpo que você é. Louve a Deus com o corpo que você é. Falei no começo aqui. Uma das minhas maiores alegrias é vir aqui cantar. Como a gente viu, os nossos celulares trazem muitas coisas. Trazem tantas coisas que a gente começa a criar a tendência de que nós somos tão multitarefas quanto ele. E aí a gente não aguenta o tanto de alerta, o tsunami de informações e a gente vai ficando cada vez mais ansioso. Para um pouquinho. Para um pouco. Agradeça a Deus pelas limitações que você tem. Foi ele que te criou assim. E ele está cuidando de todo o resto. Não foi isso que Jesus ensinou? Abre lá em Mateus 6. Mateus 6 versos 25 a 33. 6 25 a 33. Olha só que legal. Ele começa no verso 24. Jesus começa falando no verso 24 que ninguém pode servir aos dois senhores. Você tem que adorar um Deus só. Por isso, verso 25, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há vez de comer ou beber nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olha só, observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. não é curioso que Jesus apele para o uso dos nossos sentidos para que a gente possa contemplar a criação, contemplar o cuidado de Deus com as coisas exteriores a fim de tratar um problema interior, ansioso, ansiedade? Por quê? Exatamente porque nós não podemos ignorar a realidade de que nós somos carne e sangue. Isso é tão importante, irmãos, que uma das doutrinas essenciais do cristianismo, se você não crê nisso, se você não é cristão, uma das doutrinas essenciais do cristianismo é a encarnação do Filho de Deus. Isso é muito doido se você pensar. O Filho de Deus, eterno Filho de Deus, infinito, glorioso, onipotente, infinito em espaço, infinito em tempo, ele assumiu a natureza humana com todas as suas fragilidades, com todas as suas limitações, mas sem pecado. Para o quê? Se identificar conosco. para se identificar com você, com pecadores, para sofrer o que você sofre, para pisar no chão que você pisa, morrer no seu lugar, ressuscitar, ter o seu corpo levantado, restaurado e subir ao Pai. Irmãos, tem um homem ao lado direito de Deus Pai, o Filho de Deus, intercedendo por você agora mesmo. nós não podemos deixar que a facilidade e o conforto do mundo online subestime essa natureza encarnada, física da fé cristã. E a pandemia trouxe desafios nesse sentido. Olha essa notícia aí. Mega igreja vem de templo e passará a realizar apenas cultos online. o que aconteceu? Aconteceu que o templo da igreja é uma construção enormemente grande e aí, durante a pandemia, os dízimos e ofertas caíram demais, se envolve o desemprego que aconteceu, claro, e aí ficou impossível sustentar toda a estrutura, que aconteceu um problema sério que ocorreu no mundo todo, que atingiu muitas igrejas pequenas também. E aí, como o culto online está funcionando, então beleza. É claro que a gente não sabe se nesse caso específico a liderança da igreja vai decidir continuar assim para sempre o culto online. Mas essa situação de não poder estar presencialmente, de ter a possibilidade de transmitir o culto, levantou a questão. Culto online é a mesma coisa, é igual ao culto presencial? o culto online é a mesma coisa do culto presencial? E isso para os desigrejados, aqueles que não têm um compromisso, que não fizeram um pacto com uma igreja local, foi um prato cheio. Olha aí, está vendo? Está vendo a desnecessidade? Eu posso ficar em casa, eu não preciso ir presencialmente, eu posso participar de casa. como eu mencionei na aula passada, para que os presbíteros ali na frente, na hora da ceia, me entregando, eu posso ficar em casa, de repente um diácono pode ir lá visitar na minha casa, entregar o pãozinho, pegar o suco e tal, e aí eu participar na hora, eu não preciso. Como é que a gente responde? É claro, irmãos, que você pode ser abençoado com o culto online. Claro que sim. Mas da mesma forma que uma comunicação só por mensagem empobrece a verdadeira relação interpessoal, o culto online é uma versão empobrecida do culto presencial. Primeiro, que uma ideia básica do culto, do entendimento reformado, é que o culto é algo dialógico. O culto é um diálogo entre Deus e o seu povo. É um diálogo que envolve Deus chamando o seu povo para adorá-lo. E nós respondemos nos reunindo. Nós respondemos reunindo. Deus fala por meio da leitura da palavra e nós respondemos com oração e cânticos. Deus fala por meio da pregação da palavra e nós respondemos com oração e cânticos. Deus nos despede com a sua benção e nós respondemos a ele exercendo as nossas vocações no decorrer da semana lá fora. Há um aspecto pedagógico no fato de você sair de casa, se deslocar fisicamente para se reunir com o povo de Deus. Eu estou obedecendo o chamado de Deus para adorá-lo. Tem um aspecto pedagógico em voltar para casa sendo abençoado por Deus para que eu obedeça e pratique o que ele me ensinou. Lá em casa a gente está tentando ensinar as crianças a respeito da importância do dízimo, das ofertas, das primícias. Então, todo domingo a gente dá uma moedinha para as crianças para elas virem aqui na frente e colocarem aqui no gasofiláceo. E aí a gente pergunta para elas de quem é o dinheirinho que você colocou ali de Deus e de quem é todo o nosso dinheirinho é de Deus. Então, a gente tem que cuidar dele e tal. Um jeito para elas poderem entender. Só que aí, uns dias para trás, começou a me incomodar o negócio porque elas não estavam me vendo eu vir aqui e colocar. Porque a gente faz um pix, é rápido, recebe, pá, cai ali, recebe um recibo da secretaria, beleza, rapidinho. até que a Tatar, seis anos, chegou para mim e perguntou, pai, por que você não vai lá na frente? Você tem razão. Vou procurar um cheque lá em casa. Achei. Tinha uma folha de 2015. Aí eu expliquei para ela, isso aqui é um cheque. A gente escreve o valor aqui e a pessoa acha que é dinheiro. Está vendo? Isso aqui a pessoa acha que vale. Ah, legal, fui, preenchi. Aí no dia, alegria, vim aqui com eles, coloquei junto, beleza. Aí, na mesma semana, inclusive, o banco me liga, aí fala, Tiago, tem um cheque, tem um cheque aqui. É isso mesmo? É isso mesmo? Na igreja, pastorinando, guarda dois e tal. Fiquei pensando, irmão, daqui a um tempo, se fizer um cheque, o diácono vai me ligar e perguntar, ô, irmão, está de brincadeira? Recebi um papel aqui, escrito dinheiro aqui. Aí, beleza, acabou o cheque. Olha só como a tecnologia às vezes atrapalha a gente a ensinar a Bíblia. Acabou o cheque. Aí eu fui na agência aqui no Guará, agência grande. Eu tinha certeza que lá eu vi, eu já tinha visto. Lá tinha uma máquina e sai cheque. Fui lá. Cadê? Não tinha. Mas não é possível. Aí eu fui, eu tive que ir no trabalho, um dia lá no TJ, na sede, lá tem uma agência, do banco e lá eu tinha certeza, porque quando eu cheguei aqui no Guará, eu falei, não, de repente eu me enganei. Lá eu tinha certeza que tinha uma máquina que sai cheque. Quando eu cheguei lá, cadê? Nem o banco quer saber de cheque, irmãos. Nem o banco quer saber de cheque. É tudo Pix. Daí eu, puxa vida, aí eu tive que explicar para a Tatá, não, filho, é porque eu não venho aqui na frente, porque tem o Pix, tem a transferência, tem a internet e tal, não sei o quê. Puxa vida. Mas olha só, como é importante para o ensinamento dos meus filhos o fato de eu vir aqui, me deslocar, vir aqui e eles verem eu colocando, eu depositando aqui o dinheiro. Então vejam, irmãos, a adoração é sim em espírito e em verdade, mas Deus usa as coisas físicas para nos ensinar a respeito da fé. Ora, o que são os sacramentos? Sinais visíveis de uma graça invisível. Você vê a água sendo derramada na cabeça da pessoa, simbolizando ali que ela foi unida na morte e na ressurreição física de Jesus. Eu não achei, pastor, uma imagem legal de aspersão. Só tinha católico, aí eu não podia usar. Aí eu peguei uma dimensão dele. Puxa. Você vê, irmãos, você vê, está aqui na frente, o pastor pega a água, bonito, bonito. E nesse momento, faça a questão de fazer isso com seus filhos. Fala lá, olha lá, filho, olha lá, fala para a sua criança, olha o que está acontecendo, explica para ela, olha ali, aqui dali mostra que aquela pessoa ali foi salva por Jesus, ela está limpa. Fala, ensina para ela. você também vê, você toca, você pode cheirar, você come e bebe os elementos da ceia e você presencia os outros irmãos comendo e bebendo com você e junto nós estamos dizendo que Jesus é tão real quanto esse pedacinho de pão e esse vinhozinho que você está segurando, esse suquinho que você está segurando. O culto tem sim essa característica presencial. E, estando online, eu perco várias dinâmicas que ocorrem no culto se eu não estiver aqui. Eu perco o amém que a irmãzinha lá atrás fala e me incentiva a falar amém também. Ou, como a gente é presbiteriano, eu perco o irmão na frente concordando com o sermão. E aí eu penso junto com ele. Deus falou aqui também, irmão. Deus falou aqui também. Eu perco a pessoa do meu lado cantando e louvando a Deus com lágrimas escorrendo. e aí eu me emociono junto com ela. O amém do joelho. Aleluia! Eu perco a Nina olhando para trás e dando aquele sorrisinho lindo banguela. Eu perco isso. Tanto de coisa que acontece aqui, irmãos. Além disso, a Bíblia usa uma representação física para falar do povo de Deus. A igreja é chamada de corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Ah, mas a igreja é o povo de Deus espalhado pelo mundo. Sim, mas ela é visível na igreja local. Ok. Quais passos práticos então a gente pode tomar para evitarmos de cair? Ficou claro? Ficou claro, irmãos? Quais passos práticos nós podemos tomar então para a gente evitar de cair nesse engano de desprezar os nossos corpos? Ora, Deus concedeu alguns meios que nos fortalecem na caminhada e nos ajudam a viver conforme a vontade dele. Quais são esses meios? Os meios de graça. Quais são os meios de graça? Leitura da palavra. Ouvimos hoje. Foi o pastor Fábio que pregou. Domingo passado foi o pastor Robson. É porque eu tinha falado domingo passado parece que foi o pastor Fábio que tinha pregado. Mas não, foi o pastor Robson. Leitura da palavra. Meditação na palavra. Não somente ler, mas você pegar aquilo ali e saborear durante o dia, durante aquele momento. O que Deus fala a respeito do meu pecado aqui? Como é que isso aqui me lembra de Jesus? Meditar. Oração. Outro meio de graça. Também ouvimos. Comunhão com Deus. Conversar com Deus. Reunir-se em adoração. Estar juntos. Participação nos sacramentos. Porque às vezes a gente pensa assim. Ah, você cometeu aquele pecado de novo durante a semana e é ceia. Hum, logo hoje, ceia. E aí você pensa, pecador miserável, eu não vou participar, eu não sou digno. Oh, irmãos, ninguém aqui é digno. Ninguém é. E Calvino fala que se você reconhece que você pecou e não toma ceia, é a mesma coisa de você estar doente e não tomar o remédio. Você tem que participar. Participar da ceia, participar dos sacramentos, olhar quando o batismo estivesse ocorrendo ali e você lembrar do seu próprio batismo, da sua lavagem, da sua regeneração, comunhão com os irmãos e falar, de conversar, de unir-se, de se reunir. E aí, meios de graça, então, primeira coisa. E aí, lembrando do texto que a gente leu em Mateus 6, talvez você tenha que tomar uma medida aí de se desconectar mais vezes das mídias sociais. Talvez. E apreciar o mundo físico que Deus fez. Se deleitar no mundo físico que Deus fez. Para você deixar de ser ansioso. E você começar a reconhecer que você não consegue controlar todas as coisas. Para você começar a agradecê-lo pelas limitações que ele colocou sobre você. E você reconhecer que não é multitarefas como o seu celular. Então, irmãos, tome um passo prático, estabeleça limites no uso do celular. As próprias empresas estão fazendo isso, já tem aplicativos que você simplesmente programa. Eu quero receber todas as notificações do Instagram, por exemplo, às sete horas da noite. Pronto. Aí você pega aqueles quinze minutinhos, dez minutinhos, acabou, usou, pronto. Aí você fica livre no restante do dia para fazer qualquer outra coisa. As próprias empresas estão pensando acerca disso. Use essas coisas para o bem da sua alma. E aí você começa a treinar o seu coração para quê? Para se deslumbrar com as coisas ordinárias, com as coisas cotidianas que Deus criou. É claro que a gente pode abrir o celular e encontrar coisas muito belas navegando na internet. Dia desse, eu encontrei um lugar na Suíça, eu só falo desse lugar, chama Grindelwald, na Suíça. Irmãos, como é que faz para morar lá? Eu não sei. Eu conversei com um amigo, falei, rapaz, que lugar lindo, meu Deus do céu, Deus estava inspirado no dia que criou esse negócio ali. Que lugar lindo, como é que faz para morar lá? E aí esse amigo falou, primeiro você tem que ser rico. Eu falei, já era. Se esse é o primeiro critério, acabou. Então a gente pode sim navegar, entrar lá no Google Maps, entrar nos países que você nunca visitou, tem cada coisa bonita ali, a gente pode sim se deslumbrar com isso. Mas se a gente fica só nisso, a gente começa a achar que as coisas belas, que as coisas imponentes, que o maravilhamento está lá longe. Quando está perto da gente e a gente perde a oportunidade de desfrutar pequenos momentos encarnados que Deus te dá todo dia. Todo dia. quando você sair dali, ó, abrindo o sol, sinta o calorzinho do sol batendo em você, junto com esse ventinho gelado assim, ó, no pescoço, o sabor do almoço que você vai comer. Nossa, alguns fizeram assim, vocês comeram chocolate? Ainda tem um pedacinho de chocolate no deixo lá atrás? Passa a língua lá, olha só que coisa deliciosa. A sonequinha de tarde que você vai tirar. Segurar a mão do seu amado, sentir o toque, a maciez ou os calos. Você vê uma criança enchendo a barriga de riso. Você já foi ali no salão depois do culto das seis? Se você olhar, você vai, misericórdia, o que está acontecendo aqui? Uá, gritaria. Irmãos, para um pouquinho e escuta as crianças gritando e rindo e suando. Nossa, os meus meninos saem tudo melados e sovam. Meu Deus do céu. Aproveite esse momento, você vê as nossas crianças ali, ó, curtindo o espaço ali entre o povo de Deus. Deus te deu um corpo, irmão, para você glorificá-lo com ele e por meio dele. Amém? Vamos abrir o Salmo 104 para a gente terminar. Salmo, olha só que bênção, não vai ter pergunta. Alguma pergunta, irmãos, antes da gente, algum comentário, antes da gente ler o Salmo 104? Eu acho o Salmo 104, nossa, belíssimo demais. Expedito. Alguém falou que você quer perguntar. Eu acho que uma coisa que pelo menos que eu percebo, e aqui tem alguns presbíteros na presente, eles podem confirmar, é como que as pessoas no âmbito da igreja, quando precisam de aconselhamento, elas pedem para ser presencial. Mesmo na pandemia, as pessoas dizem, não, mas eu quero falar com você, que dia você pode, e você às vezes barca o horário mais absurdo do mundo, e a pessoa se vira para estar com você, porque é diferente você estar angustiado, precisar de um conselho, precisar de um ombro amigo, e esse ombro amigo vim de um WhatsApp e vim de uma pessoa que está olhando para você. Então, acho que é outro âmbito da igreja também que é muito diferente. E no aconselhamento, é muito interessante, porque não é só você ouvir e falar, mas você também está olhando ali para a pessoa, os sinais que ela dá, isso é muito importante. Importante a gente falar aqui, que a gente não está desprezando aqui os cuidados, o pastor já falou isso de manhã mais cedo, não está desprezando os cuidados que a gente tem que ter ainda com a Covid, o distanciamento, não é nada disso que a gente está falando aqui. Professor, reforçando aí a sua hipótese, claro, comprovada, tanto é a importância do corpo que lá na parábola do Rick e do Lázaro, há uma voz que diz o seguinte, é um privilégio que nem Deus deu aos anjos. Não é isso? Então, está bom. outra coisa também, a importância é isso, que agora eu estou falando com você, e talvez se fosse online, eu não estaria aqui, não é? Mas eu quero dizer o seguinte, que que Deus ilumine o Senhor, e eu estou até comentando com o Daniel, a gente está assim maravilhado. Amém. Aleluia, louvado seja o Senhor. Há algo mais, irmãos? alguma pergunta? Bom, como tocou aqui o primeiro sinal, vamos ali ler o Salmo 104. Vamos ler de forma responsiva. Eu leio o primeiro verso, eu leio os versos ímpares, e os irmãos leem os pares. Presta atenção no deslumbramento que o salmista está diante da sabedoria de Deus em criar esse monte de coisa. Olha só, vamos ler de forma alternada. Bendize, ó minha alma ao Senhor, Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Pões nas águas o vigamento da Tua morada, tomas as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. a Tua repreensão fugiram, a voz do Teu trovão, bateram em retirada. Puseste as águas de visa que não ultrapassarão para que não tornem a cobrir a terra. dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Do alto de Tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de Tuas obras. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. em que as aves fazem seus ninhos. Quanto a cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. O sol eis o mar vasto imenso no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Todos esperam de Ti que lhes desde comer a seu tempo. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Todos juntos? bendiz e ó minha alma ao Senhor. Aleluia! Vamos orar. Vou pedir para o Carlitos fazer a oração. Deus querido, Pai amado, louvado seja o Senhor, Pai. A gente começou ouvindo o sermão para que o Senhor desvendasse os nossos olhos e a gente, então, percebesse as maravilhas da Tua lei. E eis que o Senhor, generoso como é, não se calou depois do sermão, mas usou Teu Filho para nos maravilhar, como o irmão falou no comentário dele, Ele está embasbacado e com Ele todos nós, diante da beleza, da clareza, da singeleza e da pureza da Tua Palavra em nos trazer atenção para a corda vocal que ora, que vibra, para os ouvidos que ouvem essa oração, para a mente que funciona enquanto a gente ora e para todos esses detalhes físicos. Deus não deixa equipamento, chip, aço, vidro, ferro, carbono, tomar conta de carne, de osso e de sangue, Deus. Toma conta das nossas vidas para que a gente use o celular, mas que Ele não nos use. Oramos em nome daquele que se fez carne, que se entregou numa madeira de verdade, que sangrou de verdade e que pagou todos os nossos pecados de verdade o nosso Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém.